A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vários pagou de irmão Vários entrou pro crime Achando que é monstrão Hoje eu tô mais perto que ontem Eu não vou negar A minha meta é o top E eu te espero lá Rap é compromisso Nós é linha de frente Core é squad Eu tô ligado que é chapa quente Corta corrente e terrível Conheço o processo Se não se lembra é só escutar Em busca de progresso E eu me lembro bem De quando eu tava só Não me recordo do seu rosto Quando eu tava na pior Desvendando mistérios Fortalecendo a mente Desviei da maldade Pra hoje eu tá na frente Resultado de muito esforço E dedicação Quem dorme sonha Eu realizo Foi minha opção Quem dorme sonha Eu realizo Foi minha opção Temos juntos irmão Adeus e abraço Tá numa brota Com amor Com amor Com amor Com amor Parcego